Oi meninas, bom dia! Como que vocês estão, rapaz, Senhor Jesus? Bom, gente, eu tô aqui lavando a minha louça e decidi gravar um vídeo pra vocês, tá? Vou mostrar como é que tá a casa aqui e assim, gente, tá bem corrido de eu estar gravando. Tô compartilhando a minha rotina lá no Instagram, vou deixar aqui na tela pra vocês no primeiro comentário. Acabou que tá bem corrido, tô até lavando a louça aqui agora pra adiantar algumas coisas que eu vou costurar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês do assunto do próximo vídeo que eu vou postar. Eu não sei se muitos acreditam em um sonho, em revelação. E o sonho que eu vou contar no próximo vídeo pra vocês, eu vou estar explicando nesse daqui. E amanhã eu posto o vídeo, tá? Esse é o próximo vídeo do canal, no nome de Jesus. Eu vou postar porque o Marcos falou assim, que se Deus mostrou é porque Ele quer que você fale. Então, eu vou compartilhar com vocês que se chegar a uma pessoa, Deus abrir os olhos, o entendimento, o coração pra uma pessoa, Ele vai ter servido, né, de grande valer. O sonho que eu tive, gente, foi muito forte. Eu acordei pra orar, foi duas e dez pras três da manhã. E na hora que eu, aí eu voltei a dormir depois da oração. E eu acordei quatro e meia, quatro e vinte, eu acredito que tá mais muito nesse horário. Eu não consegui mais dormir devido ao sonho que eu tive depois da oração da madrugada. E foi um sonho muito forte. E assim, ainda temos tempo, né, de nos voltar às coisas dos tempos. Foi uma revelação sobre o inferno. Sobre o inferno. E graças ao bom Deus eu não cheguei a entrar lá. Mas foi muito forte, gente, muito forte mesmo. Eu vi pessoas que eu conheço caminhando pra lá, né. No sonho eu tava vendo as pessoas caminhando. Vou contar pra vocês certinho, tá bom? Aí, gente, esse barulho de água, o Marcos tá lavando lá em cima, né. Ele tá lavando lá em cima da casa. Então, por isso esse barulho de água que eu acho que tá aí no vídeo. A Isabela já foi pra escola. O dia que tá lá fora, fizemos um cercadinho pra ele ficar brincando lá fora. E eu tô terminando lavar louça, já arrumei as camas. Já arrumei as camas também. Eu vou arrumar ali a sala, vou passar um paninho na mesa. Enfim, ontem à noite eu não consegui lavar a louça, né, pra acordar com a pia limpinha hoje. Mas, tudo bem, né. Vou deixando tudo limpinho agora. Tá aqui, ó, limpando a pia. Já lavei boa parte da louça. Falei, deixa eu comentar um vídeo. Porque faz tempo que eu não posso. Desculpa a bagunça que tá ali atrás, tá, gente? Depois eu tenho que lavar até esse meu porta-tempero. Tô encostando a minha sobrancelha. É. E é isso, né. Enfim, gente. A rotina tá corrida porque eu trabalho fora também. Pela manhã eu costuro. E eu tenho que gravar a rotina do dia, né. Pra gente tá mais junto. Acaba que na correria, meu celular tava bem sem memória. Eu não consigo tá gravando. E eu quero intercalar os vídeos aqui, minhas meninas, com vídeos de palavra, né. Vídeos de palavra, das coisas do Senhor também. De experiências, enfim. Essas coisas, né, que a gente tem. Não só da minha rotina, porque a gente tem que falar da palavra do Senhor. E, gente, o Sani mexeu muito comigo. Não mexeu muito. Eu só não vou contar aqui, porque eu já gravei o vídeo contando. E lá eu expliquei muito certinho, tá? Muito certinho mesmo. Eu sei que muita gente não acredita. Mas o Senhor revela, né. Você busca, ele vai te revelar. Na medida que ele tiver separado pra ti, ele vai te revelar. E foi muito tenso. No vídeo eu não falei nomes, mas eu vi pessoas que eu conheço caminhando. E talvez seja por conta desse evangelho, sabe? Igual eu tava falando pro Marcos. Hoje em dia, a palavra santidade foi deturpada pelas próprias pessoas da igreja. E realmente, eu aprendi uma coisa com o Osher. A gente não pode acrescentar nada, nada, nada. Na graça, né. Que ela faz difícil de Jesus por nós. Porque ele foi completo. Mesmo que fosse 99,91%. 99,9%. Jesus e 0,1%. Nossa. Esse 0,1% seria trapo de bondícia. Porque não valeria de nada. Porém, justamente por Jesus já ter feito tudo por nós. Justamente pelo que ele entrega a sua vida. Que nós devemos buscar a se santificar. Porque sem santidade ninguém quer o Senhor. E buscar a nos santificar. Porque somos templo do Espírito Santo. Mas muitos cristãos têm envergonhado o evangelho de diferentes formas. Tanto aqueles que já se entregaram pro mundo. Como aqueles que são bitolados, sabe? Acaba que o excesso do fanatismo tem, em vez de a juntar um pouco as pessoas, tá espalhando, né. Mas enfim. Aí as pessoas ficam num 8 ou 80. Ou larga de mão. Ou, sabe, ou até... Tipo assim, quando eu falo fanatismo, gente. A gente tem que se separar pra Deus de todas as formas que a gente puder. Fazer tudo de melhor. Conhecer a palavra dele e tudo mais. E nos afastar de tudo aquilo que agrada a Satanás. Né. E hoje em dia não. As pessoas querem estar na igreja com o Senhor. Mas também querem dar as mãos pro mundo. Porque, gente. As coisas do mundo. E festas e tudo mais. Pra carne não é ruim. Não é uma coisa ruim. Não ele fala que é ruim. Que você tá lá festejando, que você sabe e tudo mais. Só que será que o Espírito Santo vai estar lá com você? Será que vai estar agradando ele? Sabe? São esses tipos de coisas, né. Que a gente tem que pensar. Em tudo que a gente fizer. Tudo, tudo, tudo. Em todos os detalhes. Procurar agradar o coração de Deus. Né. Não o nosso. Ó. Então eu lavei aqui a louça. Vou deixar escorrendo. E a tá limpinha também. Tem uma roupinha aqui no varal. E olha o dia como é que tá bonito, gente. Essa água. O Marcos tá lavoando lá. O teto, né. Lá em cima. Mas por isso, ó. Mas é um dia bem bonito de sol. Isabela vomitou nas roupas de cama. Ver se tá seca pra eu colocar... Opa, desculpa, gente. Vou colocar mais pra lavar. O Marcos deu uma arrumada aqui na cama dela. Eu já arrumei minha cama também, meninas. Vou abrir aqui o meu quarto. Vou abrir aqui a janela. Oi, se ligou. Um solzinho bom, gente. Que tá? Vou abrir essa daqui também. O ateliê, gente, que eu trouxe pra sala, né. Minha máquina, eu preciso fazer uma capa pra ela. Vou dar uma arrumada, gente, nesse sofá. Que eu tô com a minha casada bem bonita. Eu gosto de ficar com essa saia em casa porque ela é muito confortável. Aí, sabe? Não fica prendendo, fica larguinha, fica gostoso. Aí, sempre que ela tá limpinha, eu coloco ela, né. Mas eu tenho mais saias confortáveis também. Vou abrir essa janela aqui. O vídeo tá de fora. Deixa essa mantinha aqui, gente, porque... Caso com criança, né, ela já manchou todo o sofá. Um canetinho, né, com coisarada. A gente acha que vai dar certo, mas acaba que... Que lindo, senhora. Né, lindê? Que lindo. Vou ver se vocês estão vendo ali. O que você tá indo? Poxa, Guigou. Se tá bom. Se tá bom. Se tá bom. E essa apocalhia, Guigou, ela tá na área. Hein? É apocalhia? Ó, já fez a sujeira dele ali. É. Fizemos um cercadinho aqui, gente, ó. Porque o carro fica ali do outro lado, né. Pra ele não ficar por baixo. É a área aberta. Ele tá latindo pra dar água. Ah, tá vendo, Guigou? Aí ficou um espaço bom, ó. Tá vendo? Fora, fora. Pra ele. Dali até aqui. São três por seis. Então tem bastante espaço pra ele tá andando. Por quê? Porque se ele for lá pra outro lado, lá, ó. É terra, aterraiada. E a gente não to zoei ainda, porque tá frio. Aí, já viu, já vai passar frio. E aqui é bem melhor pra ele ficar. Ó. Colocamos o bloco. A telinha, né. E o safado. Né. Achei minhas plantas aqui. Curioso. A cara disso. Bom, gente. Então deixa eu terminar de organizar aqui. Que o dia de tá com a vida ganha lá fora, né. Tem que limpar uns calçados também. Eu vou colocar esse daqui. Os livros aqui. Vou guardar aqui nesse cantinho. Antes de começar a costurar, vou só passar um pano na mesa. Vou passar com esse daqui mesmo. Tá? Passar aqui. Pronto. Essa cortina aqui tá aqui no tanque de molho. Eu vou colocar na máquina agora, tá? Pra aproveitar esse sol. Meu Deus. O pregadorzinho soltou. Bem daquele ali, ó. Mas não soltou não, gente. Quebrou mesmo. Esse daqui, ó. Mas tudo bem. Tá velhinho já. Roupa aqui em cima da máquina. Deixa eu botar ali no canto. Aí, meninas. Olha, tem que limpar a minha máquina. Mas enfim. Vou colocar aqui a cortina. Que eu troquei a cortina ali da sala. Eu falei pro Marcos que ia pôr de molho. O que que eu vou fazer? Aí ele colocou ontem pra mim. Que tá de molho provavelmente no sabão em pó. Acho que no cloro, em mais alguma coisa aqui. Não sei o que ele colocou. Eu vou amarrar essas fivelas assim, ó. Eu junto tudo. Acho que vocês também fazem isso, né? Vou juntar tudo aqui. Assim, ó. Tudo, né? Vou amarrar pra na máquina, na bateção, não soltar essa... Essa coisa aqui. Ó, gente. Assim. Aqui eu coloquei um cadarço que eu já ia lavar da Isabela, né? Como eu vou lavar os calçados, eu preciso do tanque desocupado. Aí eu peguei o cadarço dela mesmo e amarrei. Aí eu vou fazer isso com as duas partes, né? É bom que já vai lavando o cadarço, enfim. Então é isso, gente. Vou passar essa... Vou fazer isso. Vou colocar na máquina. Coloquei a roupa aqui, meninas, tá? Não reparem que minha máquina tá suja, tá bom? Mas enfim, ó. Eu coloquei... Como essa cortina, ela... Ó, tá só pego, tá arranhadinho já. É um linhozinho. Não chega a ser linho, mas é um tecido que exige mais cuidado. Eu coloquei no roupas leves, tá? Roupas leves. Aí ficou pouco suja, porque já tava de molho e não tá realmente suja. Só pra dar uma batidinha e se centrifugar, tá bom? Aí vai ficar mais um tanto de molho aqui. E depois eu venho e coloco amaciante. Ainda não coloquei. Só coloquei o sabão e o pó lá mesmo. E olha essa perfeição desse dia. Olha lá ele. Ai, gente, eu amo sol de inverno. E tá friozinho, tá gostosinho. E tá esse lindão aí pra ajudar a secar a nossa roupa. Essa semana agora, a cabela ficou bem ruizinha da garganta. Então, tem uns remédios ali que ela tá tomando. Mas ele tá bem melhor, graças a Deus. Meninas, perdoem o latido do Didi ali, mas provavelmente ele tá vendo qualquer coisa passando, né? Ele late. Deixa eu laver, peraí. Voltei. Pronto. É o Didi latindo. A vida acontecendo. Barulho de água que o Marcos tava vendo lá em cima. Meninas, então. Tudo que eu falo aqui pra vocês é buscando o melhor de Deus, das coisas de Deus, tá bom? Não falo nada assim que vai querer de alguma forma trazer algum tipo de sofrimento, tá? E... Então, é isso. Aí, vocês vão ver lá o sonho que eu tive no próximo vídeo. Eu gravei do fundo do meu coração. Foi uma experiência muito forte. Eu não consegui dormir mais. Mas já no dia seguinte eu posto pra vocês, tá bom? E... E... Ainda dá tempo. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, enquanto eu tava colocando a cortina ali, arrumando as coisas. Só tomem cuidado, porque eu sei que tem boa parte das meninas aqui que são... Que, enfim, são cristãs. Então, tomem cuidado, sabe, com quem vocês seguem. Porque tem muita gente que tá vivendo uma mentira, mostrando uma mentira na internet. E pregando um evangelho que não é o verdadeiro. Cuidado. Infelizmente, bem poucas pessoas você consegue ver que realmente vive o verdadeiro evangelho. Ou que, pelo menos, tenta tá vivendo ele, sabe? Então, tomem cuidado, realmente. Eu sei que a igreja é lugar de pessoas, de pecadores mesmo. Todos ali doentes, querendo buscar a salvação. Mas cuidado, porque tem pregações e situações que você vê que não tá querendo edificar a igreja. E o verdadeiro evangelho, lembre-se sempre disso, ele vai te transformar. Ele vai abrir os seus olhos. Não pra ser um fanático religioso, mas pra verdade, sabe? E pra corrigir Deus da verdade. Pra você ser cristão dentro e fora do templo, em todos os lugares. Por mais que você erre, porque a gente não vai ser perfeito. Vamos ter muitas falhas, muitos erros e a cada dia. Por isso que sempre lá no Instagram eu sempre coloco mais uma oportunidade. Então, mais uma oportunidade da gente tentar fazer melhor e buscar a salvação. E lembre-se sempre, mulher. Eu falo pras mulheres, gente, porque os homens é mais... Nessa parte da lascivia, é mais... É menos tranquilo, né? Homem não tem tanto assim de chamar a atenção. Mas tomem cuidado, mulheres. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidado com a lascivia, porque... Ela tá dentro da igreja fortemente. Tá muito forte. Então, toma cuidado. Toma cuidado com o seu tempo. Porque a gente vai responder tanto por... É... Por nós e como causar no outro o desejo, né? Também. Então, toma cuidado, sabe? Abra os seus olhos pras coisas de Deus. Porque quando verdadeiramente o Espírito Santo encher o teu ser, ele vai fazer com que você não sinta desejo e se repulsa por muitas coisas, sabe? Eu não tô falando religiosidade. Antes que ele me fale, ah, mas isso é religiosidade. Não. Eu vejo muitas pessoas que seguiam... E eu não tô falando de doutrina do homem, gente. Eu tô falando de doutrina bíblica. Que seguiam ali a doutrina que o Espírito Santo falava. E hoje largaram tudo e falam que é religiosidade, não sei o que. Não. Não é verdadeiro. E o meu marido tava falando, tava comentando com ele. É que muitos crentes, eles confundem as coisas. Eles confundem as coisas. E tem muitas pessoas que quando não querem... Ah, eu vou fugir da vaidade. Aí vai lá, não penteia o cabelo mais, não se perfuma, não se arruma. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer também. Ele quer que você seja um cristão de verdade. Se arrume decentemente. Tem como você se vestir como uma princesa do Senhor. Sem estar se curvando aos padrões do mundo. Não aquelas roupas evangélicas, né? Cheias de lacívia, que não é evangélica. E tem como... Você pode se perfumar. Você pode andar cheirosa. Você pode se livrar de muitas vaidades. E ainda assim ter a beleza do Espírito Santo. Amém? Mas pra gente falar mais sobre isso. Tá bom? Vou aproveitar esse vídeo e mostrar uns presentinhos que a Isabela... Um presentinho que a Isabela ganhou. Bom, meninas. Vim aqui no quarto. A Isabela ganhou um presentinho da minha tia. Eu mostrei pra vocês. Olha só que bonitinho. É uma sainha. Né? Ali minha... Minha touca de cetim. Que eu durmo. Tá penduradinha ali. Aqui é uma sainha, gente. Olha que bonitinho. Ai, que delícia. E vem uma meia calça. Parece meia calça. Bem quentinho. E um casaquinho. Ó. Um casaquinho cheio de babadinhos. Bem bonitinho, né? E a mãe fica feliz. Mãe, quando ganha roupa, fica muito contente. Aí, gente. Outro dia eu tava... Eu tinha ido comprar tecido. E eu passei numa loja que tava vendendo umas botinhas. Assim. Essas... Ui! Essas botinhas aqui, ó. Eu queria com glitter. Mas com glitter não tinha o tamanho da bonita. E tava, gente, 40 reais. Eu falei assim, nossa, que bonitinho assim pra montar um look, né? Então, eu comprei essa daqui. E eu também comprei uma lovinha pra ela mesmo. E meia pra usar com a botinha transparente. Olha só que bonitinho. Olha só. Vou montar um lookzinho de botinha. Essa meinha aqui, ó. Tem um coraçãozinho bem na frente. Olha lá o coraçãozinho. Aqui, ó. Uma gracinha, né? Aí, comprei essa daqui, né? Caninho alto. E essa daqui de cerejinha. Olha que bonitinho, gente. Linha branca com cerejinha. Pra poder montar um look com a botinha, sabe? Então, é isso, gente. Eu vou guardar aqui e eu vou lá procurar. Eu tenho que ir arrumar umas roupas. Ai, gente, não vou deixar de comprar uma cadeira pra cá, mas essa daqui ainda tá me ajudando bastante. Bom, meninas, eu vou... Ajeitar vocês aqui. Ai, me perdoem, gente, mas eu não quero editar esse vídeo pra ele não ficar tão longo. Tem algumas coisas aqui que eu preciso terminar, mas eu já vou ficar por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo e vou tentar organizar ele as pós que eu gravei bem rapidinho. E esperem o meu próximo vídeo. Eu espero muito que Deus abra a mente, o coração de vocês pra verdadeira palavra dele. Invista, estamos no último segundo do Senhor, no último minuto, no último segundo do Senhor nessa terra. Então, invista seu tempo e suas coisas pras coisas dele. Lembre-se sempre que o muro não pertence a Deus. O muro pertence ao maligno. Então, a gente tem pouco tempo de vida aqui nessa terra. E esse pouco tempo que a gente tem, tudo que você fizer, faça pra alegrar o coração do Senhor. Você não vai ser perfeito. Vai ter muitas falhas. Mas, assim como grandes homens de Deus tiveram falhas, não se apeguem em ser perfeito, porque ninguém vai ser. Mas, abra sua mente na santidade do Senhor em todos os sentidos. Como a palavra fala, seja santo de corpo, alma e espírito. Em todos os sentidos, busque conhecer a Deus, busque o amor dEle. Então, é isso. Amores, Deus abençoe a tua casa. Te espero no próximo vídeo. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, fica lá no Instagram. Que eu tô postando um pouquinho da minha rotina do dia por lá também. Amém? Então, é isso. Beijo grande. Paz do Senhor Jesus. 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 Paz do Senhor Jesus.